A OMS, a Organização Mundial da Saúde, reservou um dia dedicado ao vitiligo. É amanhã, 25 de junho, sábado. A data serve para conscientizar a população sobre a doença caracterizada pela perda da coloração da pele. Especialistas recomendam. Quanto mais cedo começar o tratamento, mais chances de evitar que as manchas se espalhem pelo corpo. 25 de junho, dia mundial do vitiligo. A doença é caracterizada pela perda da coloração da pele. Segundo o dermatologista, esta é uma condição que pode estar relacionada a diversos fatores, entre eles, genética ou emocional. O vitiligo é essencialmente o seguinte, a perda dos melanóis, a destruição dos melanóis. Os melanóis são células que produzem melanina. Então, essa destruição, porque essa destruição, não se sabe, é idiopático, é de origem desconhecida. Imagina que seja autoimune, quer dizer, uma autoagressão do próprio organismo à pele e outros muitos fatores. A gente fala multifatorial. Entre eles, a maioria dos livros fala que tem um fator emocional ajudando a desencadear essa destruição. Genética, repete, o vitiligo repete mais de 30% da família. O cliente chega com o vitiligo e a gente pergunta, a maioria cita, eu tenho tio, tenho pai, tenho um avô, tenho uma avó com vitiligo. Então, há uma predisposição genética. Agatha Gomes desencadeou a doença quando era criança, aos 9 anos, logo depois que o avô foi diagnosticado com câncer. Quando o avô morreu, as manchas se espalharam pelo corpo. A sensação de perda que eu tive, e aí eu me fechei, fiquei travada, não conseguia expressar o que eu estava sentindo. E aí foi a forma que o meu corpo teve de reagir à forma como eu estava com a situação toda que estava acontecendo. A primeira mancha saiu na minha testa, né, e aí minha mãe já ficou meio assim, a gente foi atrás de saber o que que era. Aí, na mesma semana, começou uma no pescoço, no joelho, foi bem assim, simultâneo. Foi aparecendo manchas. De acordo com o dermatologista, pessoas com faixa etária entre 10 a 30 anos são mais propícias a desenvolver a doença. O diagnóstico precoce é essencial para um tratamento mais eficaz. Quanto mais precoce, quanto mais cedo começar, tem a possibilidade, probabilidade de não espalhar. Porque se não tratando, ele pode espalhar. Então, a verdade é isso. Procurar precocemente é o primeiro sinal, qualquer mancha branca. A verdade é assim, qualquer mancha na pele, vai o dermatologista para ele dar um diagnóstico. Às vezes não tem nada de vitíligo. E o trauma, a preocupação em seu vitíligo pode piorar aquela mancha branca. A Agatha faz tratamento com fototerapia. Algumas manchas do rosto e pescoço já desapareceram. Tinha tratamento em Belo Horizonte e em Vitória. Nós preferimos lá em Vitória. E o tratamento indicado era a fototerapia, que era um medicamento que eu tomava. E após duas horas eu ficava exposta ao sol, 10 minutos cada lado. E aí esse medicamento fazia a estimulação junto com o sol da produção de melanina, que era para trazer o pigmento de volta da mancha. E deu certo? Já fechou duas manchas? Fechou a da testa, do pescoço, do joelho também não tenho mais. E as outras estão indo lentamente, mas está indo. O profissional explica que a cura do vitíligo é relativa, varia de pessoa para pessoa. Mas que é fundamental fazer o tratamento corretamente e manter hábitos de vida saudáveis, como o uso de protetor solar e uma boa alimentação. Todos os carros de vitíligo, quem estiver nos ouvindo, deve-se usar protetor solar. Porque a pele do vitíligo, onde falta melanina, ela queima mais, pode dar bolha, pode dar eritema. Não tem dieta proibitiva, nada é proibido para o vitíligo. E pode comer e beber de tudo, não tem nada proibido. Mas tudo que é verde, couve, serralha, alface, almeirão, taioba, broca, cebolinha, todas essas verduras, acredito que ajudam a melhorar. E no geral, a alimentação boa, frutas, verduras e legumes. Hoje estar falando sobre vitíligo é até mais tranquilo. Não gosto de ter o vitíligo, por isso trata até hoje. Mas convivo melhor, entendo que é um processo lento e é isso.